O Papa Francisco denunciou que a fome no mundo alcançou dimensões de verdadeiro escândalo e destacou que esse fato não só acontece nos países pobres, mas também a cada vez mais nas sociedades ricas, disse o líder da Igreja Católica durante o encontro com participantes de uma conferência promovida pelo Banco Alimentar em comemoração aos 25 anos da organização. Na opinião do sumo pontífice, devemos lembrar-nos diariamente desta injustiça. No mundo rico em recursos alimentares, também graças aos enormes progressos tecnológicos, são demasiados aqueles que não têm o necessário para sobreviver. Este problema é hoje agravado mais pelo aumento do fluxo migratórios, que leva à Europa milhares de refugiados que fogem dos seus países que necessitam de tudo. Duas pessoas de São Paulo acertaram seis dezenas do concurso 1747 da Mega Sena, realizado na noite de sábado em Viçosa, Minas Gerais. Acumulado por quatro vezes, o prêmio vai ser dividido e chegou a 46 milhões. As dezenas sorteadas foram 06, 33, 34, 48, 53 e 59. Uma lei que determina que projetos de construções de prédios, residências e empresas em Lavras precisam de um sistema de captação que reutilize a água da chuva. A determinação passa a valer as novas construções. A quem não cumprir a lei pode ser multado em até R$ 65,00 e a obra pode ser embargada. A medida preventiva foi tomada porque, em 2014, o município sofreu com estiagem. Mananciais importantes, como o Rio Grande, chegaram a níveis mais baixos. Com as chuvas das últimas semanas, o nível dos reservatórios voltou a subir. Mas a crise hídrica na região forçou muita gente a mudar velhos hábitos pensando na economia. Crianças pequenas que tomam remédio para asma antes dos mesmos de completarem dois anos de idade podem ter seu crescimento prejudicado, conforme sugere um estudo preliminar realizado com 12 mil crianças e apresentado na Conferência da Sociedade Europeia de Endocrinologia Pediátrica. As crianças que fizerem uso de corticóides inaladores para o tratamento da asma tiveram prejuízo no crescimento. A asma é uma doença crônica que afeta cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo dados oficiais. Oito pacientes morrem por dia em decorrência do problema. O principal tratamento para a asma é feito com corticóides inaladores, que podem ser encontrados nos medicamentos com inaladores, mas eles também são conhecidos por causar efeitos colaterais em algumas pessoas. A recomendação dos médicos é que crianças que costumam tomar corticóides inaladores para o tratamento da asma devem ter um acompanhamento rígido e frequente de peso e altura todo ano para observar qualquer sinal de crescimento reduzido.